Javier Mascherano, técnico da seleção olímpica da Argentina, defendeu nesta quarta-feira Enzo Fernandes e os demais jogadores da Albi Celeste das acusações de racismo. O motivo da polêmica é um vídeo gravado e transmitido ao vivo por Enzo Fernandes durante a comemoração dos jogadores argentinos pelo título da Copa América no último domingo, após vitória sobre a Colômbia na final em Miami. Javier Temos que entender a cultura de cada país e muitas vezes o que nós entendemos como piada pode ser mal interpretado em outro lugar. Volto a dizer que é preciso conhecer as pessoas e eu conheço o Enzo, sei que ele não tem nenhum problema com o racismo. Nas imagens, os atletas entoam um cântico racista dirigido a jogadores da seleção da França, o que indignou a Federação Francesa de Futebol e levou a FIFA a anunciar a abertura de uma investigação. O que acontece é que muitas vezes dentro de uma celebração você pode pegar uma parte de um vídeo e tirá-la do contexto. Se é uma coisa que somos como país, é um país totalmente inclusivo. Pessoas de todo o mundo vivem na Argentina e nós as tratamos como devem ser tratadas. Na verdade, não devemos esquecer que muitos de nós somos ou temos ancestrais europeus. Mascherano, ex-jogador do Corinthians, é agora técnico da seleção argentina sub-23. O treinador e seus comandados já estão na França, onde se preparam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida de estreia pelo Grupo B vai ser contra o Marrocos na próxima quarta-feira. A partida de estreia pelo Grupo B vai ser contra os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida de estreia pelo Grupo B vai ser contra os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida de estreia pelo Grupo B vai ser contra os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida de estreia pelo Grupo B vai ser contra os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida de estreia pelo Grupo B vai ser contra os Jogos Olímpicos de Paris 2024.